olha rapaziada duas fêmeas do lado da gaiola em cima e uma na gaiola e o coleiro ali ó olha o coleiro ali ó tem um filho a sua? tem um filho a sua? tem um filho a sua tem um filho a sua tem um filho a sua tem um filho a filha quer tomar água olha o mec mano todo louco cabe água é que ela ta fria ainda essa pretinha olha galera ó inclui o pretinho show de bola olha o registro do pagé ficou pronto já Ronaldo eu vi né quase não perdi o bagulho certinho show de bola olha galera ta ai ó Adriel pagé Ronaldo só os passarinhos ai ó top o coleiro do Ronaldo ai ó o Wolverine é o Wolverine mano? e o trinca ali em cima ali ó ela foi embora colheu? as duas fêmeas ali em cima colheu até lá atrás e lá vai quebrar não tem uma para cantar pode ficar muito quente ah você canta os caras pegam né? porque é foda é complicado né você tem umas colheiras dessas aqui não tinha mais fala ai hã? show de bola ai galera passei aqui na chacra do próximo da chacra do nosso amigo ele tava tudo na gaiola Brunão olha lá ó esse ai deu um canto bonito mano é que você não chegou aqui não porque você tava cantando show de bola galera olha lá olha lá é outra que tá cantando não é essa ai? é então ouvir ai galera cantão olha que canto bonito galera não é assim nada não não é assim nada não não é assim nada não é porque o avião tá foco aqui também tem hotel diferente hein André? só que ela deu agora é o gavião né é a parte mais sério é é é é é é é olha que bacana galera ó casalzinho hein antes da temporada aí galera ó essa é a época que elas andam em bando mesmo entendeu? olha lá ó as colheres tá frio olha lá mano olha que bacana olha aqui uns cadavosinhos que caem também olha que bonita galera ó é é é ó tem dois frio parece é um pardo man é um pardo um pardo é olha galera ó E aí E aí E aí E aí e ainda não é ela ó 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 é duas pretas aí ó aí galera ó as duas pretas ó é uma preta lá mais escurinha não posso saber a galera é uma coleira galera mas não é então E aí E aí E aí E aí e o meu começou a cantar também ali ó o relâmpago ó ó o meu pô E aí E aí E aí E aí o relâmpago começou a cantar aqui dentro aqui ó do bordo E aí E aí E aí E aí a coisa linda galera ó três coleiro macho e três coleiro macho e uma e duas fêmeas E aí 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 E De boa Olha isso Cinco coleiras na gaiola Topo hein galera